Como tratar cenas de drone no DaVinci Resolve? O uso de drone está cada vez mais popular e trabalhar com esse tipo de arquivo já faz parte do cotidiano do colorista. Então nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma de lidar com esse tipo de arquivo e ainda revelar um temperinho especial que eu gosto de usar para criar um impacto a mais na qualidade do visual. Então vamos nessa! Então vamos lá gente, vamos começar aqui então construindo a nossa árvore de nodes, beleza? E aí vocês vão ver que para esse tutorial eu vou trabalhar com uma estrutura super simples, justamente para mostrar para vocês como que a gente não precisa de um tratamento super complexo para conseguir construir um visual marcante, impactante com esse tipo de arquivo, beleza? Então vamos lá! Vou começar aqui então criando uma série de quatro nodes, esse daqui vai ser o meu andarzinho de cima e aí aqui eu já vou apertar Alt S, criar um novo node em série, vou trazer aqui para o andar de baixo onde eu vou criar mais quatro nodes, ok? Então essa daqui vai ser a nossa estrutura. E aí a primeira coisa que eu vou fazer, como essa imagem que a gente está trabalhando, ela está em log eu preciso começar pelo nosso gerenciamento de cores. Então eu já vou começar a nomear essa galera aqui para a gente se organizar e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o nosso gerenciamento de cores. Vou chamar esse cara aqui então de CST-IN. E aí cara, já vou até fazer o disclaimer que eu sempre faço aqui. Se eu comecei a falar de gerenciamento de cores, você já começou a ficar confuso, já não sabe do que eu estou falando, eu já recomendo demais que você pare de ver esse tutorial nesse momento aqui, dá um pausezinho. Vou colocar um link que vai aparecer aqui em cima, vou deixar ele na descrição também, para você assistir o meu tutorial que é específico sobre gerenciamento de cores, cara. Isso é muito importante que você entenda, porque não dá para dar um passo como colorista nos seus estudos se você não entender o gerenciamento de cores. É uma etapa técnica fundamental para você aprender a lidar com arquivos em log, em roll e garantir que você vai sempre conseguir extrair o máximo da qualidade, beleza? Então vamos lá, seguindo. Na sequência, eu vou criar esse nodezinho aqui para trabalhar com contraste em exposição. Então já vou chamar esse cara aqui de contraste. E depois dele, eu vou ter o meu node aqui, onde eu vou fazer o meu white balance, o equilíbrio do branco. E esse cara aqui, eu vou chamar de PL, que é de printer lights, vai ser a ferramenta que eu vou usar para fazer o balance. Eu vou falar um pouco mais dela quando a gente chegar aqui. Depois disso, vai ser onde eu vou fazer aqui o ajuste, que é o temperinho especial que eu gosto de usar quando eu estou trabalhando com imagens de drone, que é um ajuste para a gente ganhar densidade na imagem. E eu vou falar mais disso quando a gente chegar aqui. E aí, vamos seguir. Na sequência, vai ser onde eu vou fazer um ajuste aqui, cara. Vai ser onde eu vou usar esse node para pintar a cena, criar um tonzinho aqui, brincar com as primárias e apontar esse visual para uma direção estética, ok? Então eu vou chamar esse cara aqui de PRI, de primárias, certo? Na sequência, eu vou fazer um outro ajuste aqui, que eu acho que funciona super bem quando a gente está trabalhando com imagens de drone, que é um ajuste específico para mexer no céu da imagem. A gente tem um céu bem presente aqui, né? Eu acho que vai ser legal a gente ter um node aqui para conseguir valorizar esse elemento da cena. E aí, depois disso, já vai ser onde eu vou fazer ajustes aqui globais, só para terminar de arrematar o visual, dar um tapinha no contraste, só para terminar de encaixar ele num lugar bacana, ok? E aí, no final, o nosso último node vai ser onde eu vou fazer a saída do meu gerenciamento. Então aqui vai ser o nosso CST Alt, certo? Então vamos lá, vamos começar a configurar aqui o nosso gerenciamento de cores. Então, com o meu node selecionado, eu vou vir aqui nos meus efeitos e vou buscar o efeito Color Space Transforming, vou aplicar ele lá. E aqui eu vou começar a configurar a entrada do meu gerenciamento. Como é uma cena de DJI, de drone, aqui no meu input Color Space, a gente vai colocar o espaço de cor da DJI, que é essa daqui, DJI D-Gamut. E no Gama, a gente vai usar o D-Log, olha lá, o DJI D-Log, ok? E na saída, nesse caso aqui, eu vou optar por gerenciar essa imagem usando a ciência de cores do DaVinci. Então, aqui eu vou colocar DaVinci Wide Gamut e no output Gama, DaVinci Intermediate, ok? Então agora vamos lá fazer a saída do nosso gerenciamento. Vou trazer aqui no último node um Color Space Transforming de novo. É aqui na entrada, vamos fazer a nossa saída, né? Então a gente vai tirar agora de DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, e vamos entregar para Hexad09 e Gama 2.4, a nossa saída padrão, tudo bem? Então tá lá, ó, tá lá a nossa imagem, a nossa transformação, o nosso ponto de partida, né? Revelamos o log. E aí você vê que a gente revelou o log e parece que a imagem ficou super exposta, né? Isso é uma coisa que a gente consegue observar até no log aqui, quando a gente olha ele cru mesmo, saca? Se você olhar aqui no parede, olha como que o sinal tá bem pra cima aqui nos nossos scopes, né? Então a gente já tem aqui, é uma indicação de que essa imagem tá tá super exposta, tá bem clara. A gente não tá perdendo informação, dá pra ver que não tá passando do topo aqui, mas a gente vê que o sinal tá pra cima, né? E aí quando a gente faz a revelação do log, a gente tem esse ponto de partida que tá bem claro, mas pode ficar tranquilo que a informação tá lá no arquivo e a gente vai conseguir recuperar isso, ok? E uma última coisa que eu quero fazer aqui no nosso CST Alt, cara, na saída, é habilitar essa ferramenta aqui, ó, esse parâmetro do Gamut Mapping, e eu vou ligar aqui o Saturation Compression, que é um ajuste que eu gosto de usar só pra garantir que a nossa saturação vai ficar sob controle aqui, a gente não vai extrapolar nenhum limite, beleza? Então, feito o nosso gerenciamento, vamos começar, né? E aqui, cara, vamos começar pelo nosso contraste, que é a coisa que tá mais gritando aqui nessa cena. E nesse ponto, eu já quero mostrar uma sacadinha pra vocês, uma maneira de você operar aí o contraste, a exposição, preservando a saturação, a cor da cena, que é como? Aqui pelas primárias, cara, quando a gente olha aqui nessa janela mesmo, das Color Reels, né, a gente enxerga as primárias desse jeito. Mas se você vier aqui nesse símbolozinho do meio, ó, você tem como visualizar essas mesmas primárias, né, o mesmo Lift Gamma Game, mas em formato de Color Bars, de barrinhas. A gente tem até um nome diferente aqui, ó. Na primeira é Color Wheels, aqui no meio é Color Bars. São os mesmos comandos, só que com uma visualização diferente. E aí você repara, olha que interessante. Dentro de cada canal, a gente tem os canais RGB, e tem mais um canalzinho aqui do branco, que é o Luma, que é o canal de luz. Menos no Offset, né, então no Lift, no Gamma e no Gain, a gente tem essa divisão aqui, ó, RGB mais Luma. E aí, o que que acontece? Como essa cena tá super exposta, o que eu quero fazer aqui é diminuir e começar diminuindo as minhas altas luzes, ok? Mas, olha o que acontece quando eu venho aqui nas minhas altas luzes, por exemplo, e diminuo a minha exposição. Olha lá, ó, tô diminuindo aqui, certo? Só pra mostrar pra vocês. Agora, olha aqui no nosso Color Bars, como que ela diminuiu a exposição. Ela diminuiu os quatro parâmetros juntos. Tudo bem? Então, o que que isso significa? Que a gente tá diminuindo a luz, mas também tá diminuindo o RGB, que é onde estão as cores. E aí, o que que eu quero fazer? Qual que é o truque que eu vou ensinar pra vocês aqui? É uma forma da gente diminuir a luz, mas não diminuir os canais RGB. Porque eu quero diminuir a luminosidade, mas eu não quero perder a cor, a saturação. Como essa cena é uma cena de drone, de praia, uma coisa bem tropical, eu acho que manter uma imagem vibrante vai ajudar a gente a ter um visual bacana. Então, eu vou zerar aqui, ó, o nosso Gain. E agora, cara, ao invés de diminuir todo mundo junto, a gente vai diminuir só o canal Luma, ok? E aí, ó, você pode fazer isso diminuindo por aqui, né? Manualmente, por esses parâmetros, mas aqui na minha mesinha, eu tenho um botão que serve só pra fazer isso, e eu vou usar ele. Então, fica de olho aqui no que que vai acontecer, ó. Olha lá, tá vendo como que agora eu tô diminuindo a luminosidade? Mas a gente tá mantendo as cores. Talvez você não esteja percebendo isso tanto na imagem, olhando, mas dá pra ver aqui nitidamente como que tá funcionando diferente. A gente tá diminuindo só o canal de luz, ok? E aí, agora, uma coisa que eu vou combinar com esse ajuste, que eu acho que vai ajudar a gente, é o seguinte. Agora que a gente diminuiu a luz, beleza. A gente não tá com uma imagem tão super exposta, mas eu sinto que a gente perdeu o contraste. A imagem ficou sem volume, saca? Então, ficou meio sem graça. Então, pra resolver isso, agora eu vou vir aqui nos meus comandos de contraste e pivô, e vou acertar esse contraste pra ganhar esse volume de volta. Então, aqui no contraste, olha lá o que eu vou fazer. Vou aumentar ele. E agora, pra não ter a sombra tão enterrada ali na vegetação, eu vou baixar um pouquinho o meu pivô aqui, que é o ponto médio desse contraste. E aqui, eu acho que a gente já chegou num lugar, talvez um pouquinho mais baixo o pivô. Aqui, eu acho que a gente já chegou num lugar mais saudável em termos de exposição da imagem. Então, olha lá. Antes e depois. Olha como que aqui já é brutal a diferença que a gente tem, né? Mas vamos lá, a gente tem um longo caminho pela frente ainda. Próximo passo, então, vai ser trabalhar com o nosso balance, fazer o controle da temperatura dessa cena. Porque olhando pra ela, de cara eu já consigo ver que a gente tem uma imagem muito fria. É uma cena tropical, de praia e tal. Mas se você olhar aqui com um olhar criterioso, você vai perceber que a imagem tá puxando mais pro frio, saca? Você consegue ver isso pela imagem, e aqui pelos scopes, pelo RGB parede, fica mais evidente ainda. Você vê como que o nosso canal azul tá mais alto do que o vermelho. E eu vou lidar com isso trabalhando com os nossos printer lights. Então, vou voltar aqui pra nossa visualização de primárias. E os printer lights, gente, são basicamente atalhos que a gente pode usar pra controlar esses parâmetros aqui do offset. Que é um jeito muito mais profissional de você lidar com a temperatura da imagem. Muito melhor, por exemplo, do que esses comandos de temperatura e tint. E aí, pra trabalhar com esses atalhos, você precisa habilitar eles aqui através da aba Color. Você habilita aqui os printer lights, e você vai ganhar esses atalhos que estão descritos aqui. Eu não vou explicar muito a fundo o que é isso, porque eu já tenho um tutorial aqui no canal onde eu falo especificamente sobre printer lights, ensino detalhe por detalhe como que você liga, como que eles ficam mapeados aí no seu teclado, como é que você pode mudar se você quiser. Enfim, se você não tá familiarizado com essa ferramenta, dá uma olhada lá no tutorial, você vai ver que é super legal, uma ferramenta poderosíssima, eu gosto muito de usar ela. Então aqui, eu vou só operar os meus comandos, e vocês ficam de olho aqui, ó, nesses numerozinhos dos printer lights pra ver como que eles vão se alterar. Então, eu tô abrindo meus atalhos aqui na minha mesinha, e eu vou diminuir uns pontinhos de azul e de ciano pra acrescentar calor nessa cena, ok? Então, olha lá, eu vou diminuir uns pontinhos de azul, uns pontinhos de ciano, mais uns pontinhos de azul, mais uns pontinhos de azul, mais um pontinho de ciano. E aqui nesse ponto, eu acho que a gente já chegou num lugar legal, olha lá o antes e o depois. Sutil, né? Talvez eu poderia até um pouco mais, então vamos lá, diminuir um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de ciano. Um pouquinho mais de azul. E aí, olha lá. Agora, talvez, eu tô achando que a nossa vegetação aqui, ó, tá ficando meio amarela, então eu vou acrescentar um pontinho de verde, ó. Mais um quartinho de ponto de verde, não, volta. Aqui eu acho que a gente já chegou num lugar legal, olha lá, ó, onde que a gente tava e onde que a gente tá agora. Aqui pelo parede fica bem evidente, ó. Olha como que as nossas sombras agora estão mais equilibradas. Antes, aqui na parte de baixo do sinal, a gente via claramente o azul um pouco mais alto, né? E com os ajustes dos printer lights, olha como que a base aqui se equilibrou melhor, né? E a gente vê isso claramente ali na imagem. Ok? Então, pronto. Em termos de temperatura, chegamos no lugar onde eu queria. Agora, vamos avançar aqui pra esse node de densidade, que é onde eu vou ensinar mais um truquezinho pra vocês de como que vocês podem fazer pra ganhar aí, né, esse elemento da densidade das cores dentro da sua imagem. E aí é o seguinte, com o meu node selecionado, vou voltar aqui nos meus efeitos e eu vou procurar um efeito chamado D-Raze. E aí, olha lá, ele aqui, ó. Eu vou pegar ele e vou arrastar pro meu node. E aí, olha o que que acontece com a imagem de cara quando a gente faz isso. Pum! Super intenso, né, cara? Apavora, parece que destrói a imagem. E por que que isso acontece? Porque ele já vem com a força dele aqui, né, o Strength alto em 0.8. E é demais. Geralmente, isso é muito mais do que a gente precisa na imagem. Então, a gente vai pegar esse slider aqui e eu vou diminuir ele até a gente chegar num ponto mais interessante, ó. E aí... Aqui... em 0.413, eu acho que a gente já chegou num lugar legal. Então, olha lá o antes. E o depois. E aí, gente, eu vou explicar rapidamente pra vocês o que que é que esse efeito aqui tá fazendo. O que que o D-Raze faz, né? Eu vou explicar isso com vocês com esse node desabilitado pra vocês entenderem. O que que acontece, gente? Quando a gente tem imagens e com drone, é muito comum a gente ver isso, onde a gente tem um horizonte muito distante, né, onde a câmera que tá olhando pra cena tá muito distante do objeto, você imagina, né? Que distância será que essa câmera tá dessa ilha, tá daquela ilha lá do fundo, tá do mar e tal? Enfim, é uma distância grande. E sempre que a gente tem uma distância muito grande entre o observador e o objeto, a gente tem esse efeito que é físico, é normal, acontece não só com as câmeras, acontece com o olho humano também, das coisas irem se apagando, assim, no horizonte. Elas vão sumindo no horizonte, né? Você percebe, por exemplo, olha esse morro aqui, ó. Como que ele já não é... a gente já não enxerga ele com as cores dele mesmo, a gente enxerga ele com essa camadinha de branco por cima, né? E conforme você vai olhando pra objetos que estão mais longes ainda no fundo, esse efeito fica ainda maior. Quase que como se fosse um fade, assim, né, cara, dos objetos na distância. Quanto mais distante, mais apagadinho a coisa vai ficando. E por que que isso acontece, cara? Isso acontece porque entre o olho, o observador e o objeto, existe uma distância muito grande de céu. Então, o que que isso quer dizer, né? Que você imagina que entre você e essa ilha aqui, por exemplo, existe uma distância que tá preenchida pelo ar atmosférico, certo? E aí quando você olha aqui, por exemplo, nesse outro morro que tá mais distante, entre você e esse morro aqui, entre a câmara e esse morro, existe uma camada, né, uma distância muito maior de céu, uma distância muito maior de ar atmosférico. Que por mais que a gente olhe, né, pro horizonte e a gente não veja ele, ele existe e ele afeta a nossa visão. E esse daqui é um exemplo muito claro, ó. E aí quando a gente olha pra aquele lá que tá mais no fundo ainda, tem mais céu ainda, e quanto mais céu existe entre você e o objeto, mais ele vai ficando opaco, se perdendo assim no horizonte. Isso é uma coisa que a gente repara também, por exemplo, imagina que você tá numa sala, a galera que trabalha com direção de fotografia, que trabalha em set, vai saber disso. O que acontece quando você tá num ambiente e você bota fumaça no ambiente? Quando você bota fumaça no ambiente, é isso que acontece. Tudo que existia no cenário, começa a existir por trás dessa camadinha de fumaça. Aqui no caso dessa cena de drone, não é fumaça, mas é o mesmo princípio. É um ar atmosférico que vai afetar a cor dos objetos quanto mais longe os objetos estiverem, certo? E o que esse derase, né, o que esse efeito tá fazendo, é um cálculo, uma operação matemática pra contrapor esse efeito. Esse fade, né, essa coisa, essa sensação dos objetos irem ficando opacos conforme eles vão ficando mais distantes no horizonte. Então, quando a gente liga ele, é isso que a gente tá fazendo. Uma operação que tá devolvendo a densidade que o ar atmosférico faz a gente perder, ok? E aí, agora que eu liguei isso daqui, eu tô até sentindo que talvez aqui, ó, o nosso... a nossa imagem tenha ficado com as sombras enterradas demais. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou voltar aqui no meu node de contraste, ok? E eu vou aumentar esse parâmetro aqui, ó, os shadows. Ao invés de aumentar o lift, eu vou aumentar esses shadows aqui, que eles têm uma matemática um pouco diferente. É uma matemática que, conforme você aumenta a exposição das sombras, ele também traz um pouquinho de saturação. É um resultado diferente desse lift. Eu até recomendo que você teste aí, né, com as suas próprias imagens, aumentar o lift, aumentar o shadows, pra ver a diferença. Pra você entender como que esses parâmetros aqui, né, esses recursos funcionam diferentes. Então, eu vou usar aqui os meus shadows e eu vou aumentar eles bem de leve. Olha lá. E aqui eu já acho que a gente chegou num lugar legal, ok? Já estamos com uma imagem bem bonita aqui. Trouxe a informação que eu queria de volta aqui pra essa vegetação, certo? E aí, gente, uma coisa. Aqui nesse node de densidade, esse node onde eu apliquei o The Raze, já vou avisar vocês que esse é um recurso, é uma ferramenta, um efeito, que só tá disponível na versão paga do DaVinci. Então, se você tá na versão gratuita, você não vai conseguir usar. Mas, fica tranquilo, porque eu sempre tenho essa preocupação de conseguir trazer aqui processos que vocês vão conseguir usar na versão free. e eu testando aqui algumas coisas, conseguir chegar num processo, uma técnica que você pode usar e que vai te dar um resultado parecido e você vai conseguir fazer ela na versão free, tá? Então, eu vou continuar aqui. Daí, quando eu terminar tudo, eu volto aqui e mostro pra vocês como que vocês podem fazer um processo parecido na versão gratuita do DaVinci, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir. Agora aqui, vamos pro nosso node de primárias, onde eu vou fazer uma leve pintura aqui pra começar a apontar uma estética nessa imagem. E o que eu vou fazer aqui, cara, vai ser muito simples. O meu objetivo é criar uma imagem um pouco mais quente. Eu quero trazer um calor pra essa cena. E eu vou fazer isso controlando aqui o meu offset. Vou pegar essa bolinha aqui do meio e vou começar a levar na direção dos tons mais quentes pra acrescentar um calor pra essa cena. Então, eu vou fazer isso pela minha mesinha, mas é a mesma coisa que você clicar aqui e arrastar ele pro lado, ok? Então, dá uma olhada lá, ó. É um calorzinho que eu acho até que ajuda, né? A deixar a água do mar ali mais interessante, mais convidativa. Não parece aquela água gelada, assim, que você não quer nem pôr o pé, saca? Então, eu acho que aqui a gente chega num lugar interessante. Nada muito exagerado. E aí, agora, ó. Como eu levei o offset na direção do quente, ele levou a imagem inteira na direção do quente e eu sinto que ele invadiu um pouco aqui as nossas sombras, né? As sombras ficaram um pouco amareladas também. Então, pra contrapor isso, eu vou usar o meu lift agora e eu vou jogar na direção contrária aqui do que eu fiz com o offset. Vou jogar na direção do azul. Mas não pra deixar as sombras azuis, só pra neutralizar elas desse efeito que eu apliquei aqui, né? Desse ajuste que a gente fez no offset. Então, eu vou vir aqui no lift e eu vou jogar na direção contrária, ó. E aí, olha lá o antes e depois. Percebe? A gente acrescentou um calorzinho a mais e com esse ajuste bem de leve que eu fiz aqui no lift. Você quer ver? Eu vou até fazer de novo e aí você repara aqui, ó, no nosso RGB parede. O que vai acontecer com as nossas sombras quando eu fizer isso? Então, eu vou zerar aqui o lift e aí fica de olho lá, ó. É mais aqui que eu tô olhando e pra imagem também, né? Mas por aqui, eu sei quando que eu tô chegando no ponto certo. Que é mais ou menos aqui. Percebe como que a gente equilibrou melhor as sombras? E aí, olha lá, ó. Acrescentamos o calor que eu queria na imagem, na água, na imagem como um todo e a gente fez o ajuste aqui no lift, nas sombras, pra garantir que a gente ia ter as sombras puras, né? Sem tingir desse tom amarelo que a gente colocou. Se a gente tinge as sombras, a imagem fica parecendo estilizada. A gente perde a sensação de naturalidade, de realidade que eu quero deixar nessa cena, certo? Então, beleza. Feito isso, vamos avançar aqui agora pro nosso node do céu. E aqui, gente, super simples o que a gente vai fazer. Com o meu node selecionado, vou vir aqui nas minhas opções de janelas e eu vou criar uma janela que é um degradê. Um degradê justamente pra acompanhar, né, a gradação do céu. Porque o céu, gente, isso é uma coisa legal. O céu é sempre um degradê. O céu nunca é uma cor sólida. Sempre vai ter uma cor mais clara, indo pra uma mais escura. E se você estiver olhando numa outra direção do horizonte, pra uma mais escura pra uma mais clara, enfim. O céu é sempre um degradê, ok? Eu vou aumentar esse degradê aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui, cara, vai ser um processo parecido do que a gente fez no contraste. Eu vou diminuir a exposição das altas, mas só a exposição do luma. Porque eu quero baixar um pouco de luz, mas eu quero manter a cor. Meu objetivo aqui é ter um céu um pouquinho mais saturado, mais vivo, tudo bem? Então, olha lá. Baixei um pouquinho, não muito. E uma coisa que você poderia fazer é até pintar mesmo, pegar alguém e jogar em alguma direção. Então, eu vou fazer isso aqui só pra vocês verem. Pode jogar num azulzinho mais azul ali, ou sei lá, uma coisa mais verdinha, mais tropical. Eu acho, inclusive, que esse verdinho mais tropical até funcionou. E aí, olha lá. Antes, depois. Sutil, nada demais. Não precisa ser uma coisa super agressiva pra não perder a naturalidade, mas eu acho que ajuda, ok? Nesse ponto aqui eu acho que a gente já tá legal. E agora, gente, a última coisa que eu quero fazer pra arrematar esse visual é um último ajuste aqui no global pra arrematar as curvas, né? Só pra gente ver se a gente consegue deixar esse contraste um pouquinho mais interessante. Então, aqui com o meu global selecionado, vou vir aqui nas minhas curvas, vou deslincar elas aqui, né? Pra gente ter um controle maior, né? Mais fino da curva. E eu vou ligar esse parâmetro aqui, que é o editable splines. Pra gente poder trabalhar com as curvas desse jeito aqui, ó. com essas linhas, essas âncoras, né? E ter uma curva sempre suave aqui, né? Pra ter um resultado orgânico na foto. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E vai ser basicamente isso que eu vou fazer, gente. Vou criar aqui uma curva S de contraste. Aumentar um pouquinho o contraste dessa cena pra gente ter uma imagem, né? Com um volume que chama mais atenção. Que uma coisa que eu acho que vai fazer a gente ter mais vontade de ir lá conhecer essa praia, saca? Criar uma sensação mais imersiva pra quem tá assistindo. Então, vamos lá. Bem de leve aqui, não precisa ser muito agressivo. Vou aumentar aqui um pouco as altas. E de levinho vou fazer o oposto aqui nas sombras, ó. Muito de leve, gente. E aí, olha lá. Antes, depois. Percebe como que dá um pop, assim, dá um contraste. Traz a imagem pra frente, coloca, dá mais vida pro mar, traz a ilha mais pra frente, joga o fundo mais pro fundo, enfim. É uma coisa que ajuda você a descolar os elementos, a ganhar essa profundidade na cena, saca? Que eu acho que pra uma cena de drone faz toda a diferença. E aí, talvez, cara, uma coisa que a gente possa fazer, não sei, eu tô olhando pra essa vegetação e ainda tô achando muito escuro, saca? Vou voltar aqui, ó, no meu node de contraste e vou aumentar um pouquinho mais os shadows aqui, ó. Pronto. Nada demais, nada muito agressivo. Já fiquei com uma sensação mais leve aqui com relação a essa vegetação, certo? E aqui, cara, gente, é isso. Tá pronto aqui o visual, saca? Olha como que a gente, olha como é que era o nosso ponto de partida e olha onde que a gente chegou. Olha como que não dá vontade de conhecer essa praia, velho. E aí agora, pra finalizar esse tutorial, como eu prometi pra vocês, vou mostrar aqui como que a gente pode, né, como que vocês podem, galera que tá trabalhando aí na versão free do DaVinci, como que vocês podem reproduzir esse efeito da densidade com as ferramentas da versão gratuita, ok? E aí, cara, aqui uma coisa muito importante. Isso assim, gente, é fundamental pra que vocês consigam fazer isso da melhor maneira, que é o quê? Antes de fazer esse efeito aqui, vocês precisam dar o like. Não tem como, gente. Vocês não vão conseguir executar essa ferramenta, esse efeito da melhor maneira se vocês não curtirem esse vídeo, saca? Isso é uma coisa que, assim, é da matemática do DaVinci. Não dá pra fugir disso, saca? E aí uma outra coisa que faz seu efeito ficar ainda melhor, cara, quando você aplica junto com o like, é quando você clica no se inscrever. Puta merda, quando você se inscreve no canal, você vai sentir, hoje você vai sentir a diferença no visual dos seus filmes, saca? Tipo, é simples, gente, é uma matemática muito simples. Eu preciso de inscritos e vocês querem mais conteúdos, não é isso? Então, olha só, você me ajuda e eu ajudo vocês. Vocês se inscrevem e eu continuo produzindo conteúdo. Olha que legal. E claro, né, gente, também já vou aproveitar pra dizer que se você tá gostando desse conteúdo gratuito, você vai pirar no Color Grading Lab. Um curso em que eu vou te ensinar o que você precisa saber pra ser um dos profissionais mais requisitados e bem fados do audiovisual, o colorista. E não tem problema se você nunca mexeu com cor na vida ou está acostumado a editar no Premiere ou em qualquer outro programa. No curso, eu te ensino desde como levar e trazer seu projeto pro DaVinci, balancear cenas, técnicas avançadas pra criar visuais, plugins e ferramentas externas gratuitas que deixam o DaVinci ainda mais sinistro, como entregar seus arquivos com o máximo de qualidade e de bônus você ainda leva mais de 100GB de cenas pra praticar. Então se você tiver afim de entrar no mercado mais lucrativo e menos concorrido, vem conhecer o meu curso Color Grading Lab. Então beleza galera, vamos voltar aqui, vamos mostrar esse efeito e até antes de mostrar esse efeito, uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, vou até salvar aqui um Steel, vou clicar com o direito, Grab Steel, de como é que ficou desse jeito, pra gente poder comparar com esse jeito alternativo que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, vou clicar aqui no meu nodezinho do Densidade, clicar com o direito e resetar ele, pum, ok? Olha lá a diferença que fez, como estava e como ficou agora. E aí é o seguinte, gente, tem uma parada que eu fui testando e cheguei nesse processo aqui que eu acho que funcionou legal, que é o que? Nesse node de densidade, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai clicar com o direito nele e nas opções de Composite Mode, a gente vai vir aqui na opção de Multiply e aí olha lá o que acontece com a imagem, pum, puff, ficou destruída, super escura. Por que que está acontecendo aqui, gente? Quando a gente fez isso, Ah, e aí é uma coisa importante, tá? Se você não está vendo esse Composite Mode aqui no seu DaVinci, é porque você não está na última versão da atualização, tá? Essa opção de Composite Mode direto no Node surgiu no DaVinci a partir da versão 18, então se atualiza aí que vai aparecer para você. Mas tá, voltando, o que aconteceu aqui? O que a gente fez foi basicamente pegar a imagem e sobrepor nela mesma com o modo de mesclagem Multiply, ok? E quando a gente fez isso, ela multiplicou uma cena pela outra e ficou super escura, ficou com essa densidade absurda aqui, né? E o que a gente vai fazer para controlar esse ajuste de densidade? Eu vou pegar aqui o sinalzinho RGB que está vindo do Node de trás e vou ligar no canal Alpha desse Node. E aí, olha o que acontece quando a gente faz isso. O que aconteceu? Quando eu ligo o sinal RGB no canal Alpha do Node, se você vier aqui nas opções de opacidade do Node, olha o que acontece, vou até zerar aqui para vocês entenderem. Antes esse Node estava afetando tudo. Essa tela branca significa que esse Node é tudo que é branco é o que esse Node está afetando. Então, ele está afetando a imagem inteira. Quando a gente faz esse processo aqui, o que ele fez? Putz, às vezes o ouvinte dá um bugzinho com essa parada. Deixa eu clicar aqui. Aí lá, pronto, voltou. Agora ele mostrou para a gente. O que está acontecendo aqui? A gente fez uma seleção da cena, uma seleção do que esse Node vai afetar, baseado na luminosidade da própria imagem. Então, o que a gente fez foi uma seleção das altas luzes? Se a gente vier aqui e clicar nesse botãozinho, a gente inverte. Vira uma seleção das baixas luzes, ok? Mas não é isso que eu quero. Quero fazer uma seleção das altas mesmo. E aí, olha lá o que aconteceu. Se a gente der um antes e depois, percebe o que ele fez? Como que ele acrescentou uma densidade aqui na imagem, baseado só nas altas luzes? E aí, o que você pode fazer para refinar isso? Porque ainda não está legal, não está com o mesmo resultado que a gente tinha na primeira, né? Você pode vir aqui no Offset e controlar o quanto que você quer, a partir de que momento que você quer que a coisa aconteça, entende? Então, eu vou chegar aqui, mais ou menos aqui. E uma coisa que a gente pode fazer, porque assim, eu acho que funcionou essa técnica, mas a imagem perdeu um pouco de contraste. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar o contraste nesse node onde a gente fez o Multiply. Então, eu vou vir aqui no contraste e olha lá. Aumentei bem. Talvez até mais do que deveria. E aí, talvez se a gente zerar aqui, não, estava melhor antes. E aí, olha lá, gente. Antes e depois. Antes e depois. Vou até habilitar aqui o Wipe para a gente ver como é que é a diferença. No modo esse daqui da direita é o jeito que estava quando a gente usou o Dehase. Então, você percebe que a gente tem um pouquinho mais ainda de contraste acontecendo. Você viu como que valorizou mais ainda a água e tal. A separação ficou melhor. Então, a gente pode ir mexendo nisso aqui para tentar chegar num ponto parecido. Então, por exemplo, mexer no contraste. Vamos ver se eu mexer no pivô. Ah, lá, quando a gente mexe no pivô, consegui deixar a água um pouco mais clara. Então, olha lá, gente. Baixar um pouco o pivô aqui, acho que foi muito. Então, está vendo? Olha como que é um resultado que já se assemelha, já fica parecido. Está vendo? Não é a mesma coisa, não vai ser exatamente a mesma coisa, mas é uma ferramenta, um caminho que vocês podem ir testando, apertando um pouco mais o contraste, talvez aumentar um pouco as altas aqui. aumentei um pouco as altas. Vamos ver lá. Já começou a chegar mais próximo. A gente não tem... O céu, eu acho que com o The Haze ficou um pouco melhor, né? A gente ganhou mais densidade aqui no céu, mas isso é uma coisa que você poderia contrapor, por exemplo, aqui no node que você ajustou o céu. Então você poderia vir aqui e baixar mais um pouco aqui só a luminosidade das altas luzes. Jogar um pouquinho mais de cor lá, enfim. Essa é uma opção que você teria aqui, né? Para substituir esse efeito do The Haze e conseguir chegar num resultado de densidade parecido, certo? Então eu vou salvar aqui um estilo disso de novo e vou aplicar de volta aqui o nosso primeiro tratamento, ok? Apply Grade e aí está lá. Esse daqui é o visual original que a gente conseguiu aplicar usando essa ferramenta aqui da versão paga do DaVinci, ok? E aí agora para a gente encerrar esse tutorial, eu vou desabilitar todo mundo e vir habilitando um por um para a gente ver passo a passo como é que foi o visual que a gente construiu, beleza? Então Alt D para desabilitar todo mundo. Primeira coisa que a gente fez foi o gerenciamento de cores. Então aqui é a entrada do meu gerenciamento, aqui está a saída. Os dois juntos entregam para a gente a imagem Rex 709, o nosso ponto de partida. Depois disso, fizemos uns ajustes aqui de contraste para começar a pôr a exposição dessa cena em um lugar mais legal. Na sequência, fizemos um ajuste de printer lights aqui para equilibrar a temperatura da cena e depois disso o temperinho especial que é o de haze, colocamos densidade aqui nessa imagem, né? Depois disso, fizemos ajustes aqui nas primárias para começar a pintar essa cena, dar um calorzinho a mais nela. Aí depois, fizemos um ajuste específico aqui no céu para valorizar esse elemento da cena, um ajuste de contraste aqui no global e o resultado é esse daí. E por hoje é isso. Agora você tem aí mais uma carta na manga para valorizar a sua cena de drone e impressionar seus clientes com a qualidade de imagem que você vai conseguir extrair desse tipo de arquivo. E se você gostou desse tutorial, quero terminar esse vídeo te indicando esse outro aqui em que eu te mostro um processo simples e rápido de 5 passos para você conseguir tratar qualquer imagem no DaVinci Resolve. E se você tiver afim de assistir uma coisa um pouco menos técnica e mais sobre a psicologia das cores, eu vou te indicar esse vídeo aqui em que eu mostro um pouco dos bastidores e das ideias por trás das paletas de cores que a gente usou no videoclipe até o amanhecer que ficou muito legal. E por hoje é isso. Te vejo na próxima.